Música Vem Senhor, por Tua graça revelar-nos o Teu Filho. Amém. Põe o nosso copo. Na realidade eterna da suficiência de Cristo. Amém. Para que em tudo nós sejamos edificados, salvos e Jesus glorificado. E nós nos alegremos nele, no nome dele. Amém. Amém. Nós temos visto que o movimento para cima é um movimento perigoso. E ele traz no seu bojo a necessidade de glorificação. De reconhecimento. De importância. E tudo isso é motivado pelo sentimento de orgulho. Dizia Lutero que o orgulho fez do primeiro anjo demônio e do primeiro homem pecador. O orgulho, ele é a base da exaltação. E o caminho, a trilha dos descendentes de Caim, ela persegue este rumo da elevação. Do pódio, das escadas, dos igorates, da torre de Babel. Onde o top iria chegar aos céus e ser uma construção que definiria a realidade da raça humana. Nós seremos como Deus. Nós iremos governar as alturas. Vimos também que o caminho da família de sete é um caminho para baixo. É o caminho do esvaziamento. O caminho do vale. E o pai de Enoque, Chamava-se Jared ou Gerede, Significa aquele que desce. Que é exatamente a ideia do Evangelho. Que Jesus Cristo sub-existindo Na dimensão de Deus Não teve como usurpação O ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se. Essa palavra é uma palavra muito forte Na interpretação do Evangelho. Que é a quenosis. O esvaziamento. A desconstrução deste processo de elevação De glorificação De exaltação Que nos deixa Feridos quando nós não somos Satisfeitos Ou quando alguém Não nos dá O que nós achamos que merecemos Trazendo Ressentimentos, mágoas Isso é o O endeusamento Do ego De modo que A viagem Do peregrino Do Evangelho É uma viagem De caminho Para o subterrâneo De caminho Para baixo Para a cova Para a cova Para a cova É aquilo que João Batista Entendeu Convém que Cristo Cresça Que eu diminua É A queda de quem está no chão Não tem sentido O gol mais bonito Do jogo De domingo Foi o do chão O Fred O Fred Estava deitado Não tinha Não tinha para onde cair mais Você só cai Quando você está alto Não dá para cair Quem está deitado No chão As decepções São frutos De nossa elevação Dos nossos direitos Por que você está triste? Porque me tiraram Os meus direitos E aí fica difícil Da gente Andar com Deus Porque Deus quer se esvaziar E nós queremos nos elevar Jesus Cristo Se esvazia E vem para a terra E nós queremos Ser alpinistas Queremos subir As montanhas Para descortinar Os grandes horizontes E sermos Senhor Veja que a tentação De Satanás Ela tem Três propostas Para Jesus A primeira Foi transformar Pedras em pães E Ele estava fazendo Uma proposta Muito besta Porque todo dia Jesus transforma Pedras em pães Porque ele sendo O autor da criação Quando o trigo Produz Os grãos Aquilo é É o chão Produzindo É pedra Produzindo pão Mas ele queria Que Jesus Se satisfizesse Com coisas Que não Não satisfazem A comida Só satisfaz Um momento E Jesus Disse Olha Cara O homem Não vive Só de pão Ele vive De toda A palavra Que procede Da boca De Deus E Deus Havia dito Há poucos instantes Para Jesus Ou algum tempo Atrás Dentro do Texto bíblico Era São poucos Versículos Mas Cerca de Quarenta dias Atrás Deus havia Dito Para Jesus Este é Meu filho Amado Em quem Eu tenho Todo prazer E vem O diabo Dizendo Se tu és O filho De Deus Transforma Pedras Em pães É uma tentação Muito besta Mas é uma tentação O que está acontecendo? Está ligado A segunda tentação Ele levou Jesus Para O pináculo Do templo E um americano Que não sabia Falar bem o português Disse o pinico Do templo E quis fazer Uma sujeira Naquele pinico Pula daqui Joga lá embaixo E mostra Que tu és O Neymar É Superman Daí já Ah Superman É Superman Mostra que tu és Um ídolo Uma figura Fantástica E Jesus disse Olha não se tenta Deus com essas coisas Mas em seguida Ele levou Jesus A um alto monte Aquele que vem Do terceiro céu Para mostrar Num alto monte Os reinos do mundo Isso é uma figura Muito significativa Olha veja tudo isso aqui Eu te darei tudo isso Se Tu prostrado Me adorares E Jesus diz Olha cara Está no pé Porque a adoração É coisa de Deus É só para Deus E o filho do homem Ali Vence Os três tipos De tentação Que nós temos A tentação Da satisfação Das nossas necessidades Físicas Sejam elas Estomacais Viscerais De qualquer tipo Sexuais As tentações De ordem Psíquica Aquelas que nos elevam A posições De reconhecimento E as tentações De ordem espiritual Que nos põe No topo Jesus diz Não é por aí Que começa A vida tem que começar Aqui embaixo No resto do chão No esvaziamento Na morte do grão de trigo Se o grão de trigo Não morrer Fica ele só É esvaziamento Eu até hoje Nunca vi um sindicato Em cemitério Por que será que não tem Sindicato Em cemitério Hum Morto não tem direito Morto não reivindica Uma vez Um cidadão Diz Quando eu morrer Eu quero que as minhas mãos Sejam postas assim Eu não quero assim Eu quero assim Quando você morrer Você não tem mais direito Você pode falar isso agora Na hora que você morrer Acabaram os seus direitos O que que acontece conosco Por que que nós somos Tão cheios De milindres De não me toques É porque nosso caminho É pra cima É pra notoriedade Ainda que tenha capa De humildade De religiosidade Mas ela tem Uma tendência Pra Escada E o caminho de Deus É o caminho do esvaziamento Senhor Senhor eu preciso Da tua cruz Exatamente Aqui neste caminho Amém Porque Eu não vou dizer De vez em quando Mas a toda hora Eu sou tentado A viver Por conta própria A ser Membro de algum Parlamento De algum sistema De De direitos humanos Eu preciso ser esvaziado Para que esta vida De dedicação Que significa Enoque Seja O andar Com Deus Dedicação como Fruto do esvaziamento Que é o pai Exatamente Dedicação Diferente de Caim Caim é conquista E dedicação A conquista É Enoque Descendente de Caim De Caim São dois Enoques São dois Enoques Existem dois Enoques Nas duas genealogias Nós estamos vendo As genealogias Como pegadas Apontando também Para A semelhança Da religião Da religião E do evangelho A religião É este voo Para cima No esforço De você Ser independente De Deus De você fazer tudo Para a sua própria Projeção Pelas suas obras Pela sua justiça própria Pelas suas orações Você merecer Aquela aceitação divina Esse é o caminho Então a dedicação De Caim É a dedicação Da conquista A dedicação Da turma de sete Isso aí Vocês tem que Aqueles que não Não participaram Desde o início Tem que ver O programa anterior Quando a gente Estava falando Sobre essa Porque nós estamos Caminhando Na bíblia Desde Gênesis 1 E vamos Para frente Até onde Deus nos Mandar andar Dentro da bíblia Os dois modelos Que são muito Claros A meu ver O modelo Da religião Sempre se Elevando E o modelo Do evangelho Sempre esvaziando O homem Um homem Cheio de si mesmo Ele é insuportável O homem vazio De si mesmo Tem garantia Para ser cheio De Deus Tem condições De ser cheio De Deus Não pense Que Esse esvaziamento Significa ser pobre Ser ignorante Ser O que é que eu posso dizer Fraco Coitado Esse esvaziamento É exatamente A operação Da cruz Para nos livrar De todas As nossas Tramoias Inclusive A tramóia Da humilhação Para chamar atenção Que é um dos fatores Mais cruéis Da religiosidade Fictícia O sujeito Se manifesta Como Um coitadinho Assim Aquela carinha De santinho Do pau oco Mas ali dentro Mora Uma caverna De Soberba De De Manipulação Que não tem Mais tamanho Uma das coisas Que eu mais Temo É a piedade Pintada Essa Esse negócio Feito A pincel Pintadinho Bonitinho Você olha Assim É tudo Maquiado Eu tenho Pavor Isso em mim E nos outros Quando eu vejo Aquela cara De piedoso Assim Eu vou saindo De fininho Estamos em perigo Porque piedade É um estado De espírito De dependência De Deus Dentro da realidade Mais autêntica Do ser Acho que foi Martinho Lutero Quem disse Eu tenho mais medo Do meu coração piedoso Do que do Papa E dos seus cardeais O Lutero Estava lutando Com aquela Aquele sistema Da época Um sistema Bastante pesado Onde o Papa Possuía um poder Governamental Rei do mundo É, rei do mundo Dominador do mundo No pleno século XVI Ele disse Eu tenho mais medo Do meu coração Piedoso Do que do Papa E dos seus cardeais É tremendo isto Então nós precisamos Ser tratados Neste esvaziamento E este assunto É só Deus Quem sabe Nem eu Nem você Temos Detector De santidade Nem capacidade De saber Quem é honesto Nessa matéria Por isso que eu acho Esse personagem bíblico A figura mais Encantadora Dessa genealogia Primeiro porque ele quebra A rotina Das citações Ele é o sétimo E vai dizendo Desde Adão Que Adão Só Adão Que não foi gerado Ele já parece Bem grandinho E aí os outros Todos vão ser Eles são gerados E casam Têm filhos E morrem Então tem sempre assim Vive tantos anos Até ter filho Depois vive mais tanto E assim o tanto E assim o tanto Dos De antes Com o tanto De depois E ele viveu E morreu E quando chega No Enoque O negócio muda E aí nós vamos Pegar o texto Vamos começar no verso Dezoito com o Jared O pai do Do Enoque E no seu caminho 5 Gênesis 5 Dezoito Dezoito Jared viveu Cento E sessenta e dois Anos E gerou Enoque Depois que gerou Enoque Viveu Jared Oitocentos Anos E teve filhos E filhas Todos os dias De Jared Foram Novecentos E sessenta e dois Anos E morreu Você vê que a história Eles estão sempre contando assim E viveu tantos anos E teve filho E depois que viveu Que teve o filho Viveu mais tantos anos E teve filhas e filhas E foram tantos anos E morreu Porque o salário do pecado É a morte No dia que o homem pecasse Ele morreria Esse dia aí Não significava Necessariamente O instante Mas Também A sua existência É uma existência Que caminha Para a morte Só que quando chega Aqui no Enoque O negócio muda O verso 21 Enoque viveu Sessenta e cinco anos E gerou Amatozalém Esse é o que gera Mais novo Ele era só Três anos Mais novo do que eu Quando gerou Eu tenho Sessenta e oito Ele tinha Sessenta e cinco Quando gerou Matusalém E viveu Andou Enoque E viveu E depois que gerou Amatozalém Viveu trezentos anos E teve filhos E teve filhos E teve filhos e filhas Agora Você logo Depois que ele Girou Amatozalém Diz Uma coisa Que é a frase Que nós estamos Olhando Andou Enoque Com Deus Como é que faz Para a gente Andar com Deus Se Deus Esvaziou-se O caminho De Deus É o caminho Para baixo Onde é que eu vou Encontrar Deus Ah, eu vou encontrar Deus Lá no alto monte Não É ainda que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Não temerei mal algum Porque tu estás ali Comigo É o Deus que vai Para os lugares baixos Para nos trazer Ao senso De adequação Qual é o nosso Senso de adequação É ser pó Tu és pó O que é humildade Humus Humus O que é que é humus É pó Humano Diz o padre Manuel Bernardes Humano É o pó Assoprado Que se levantou Figura bonita É o pó Assoprado Que se levantou E humilde É o pó Assoprado Que se reconhece Em pó E desce O que é O caminho O caminho De Deus É o caminho Do Deus Que vira pó Que se tornou carne Que veio Estar próximo Ao barraco Ao barro Humano Sem esta Ideia De ser ídolo De ser Semideus De ser Teomânico De ser Onipotente É o esvaziamento E de Enoque andou Com Deus E depois que gerou Amatozalém Viveu 300 anos E teve filhos E filhos E Todos os dias De Enoque Foram 365 E não morreu Era para dizer Depois Que diz Que todos os dias De Jared Foram 962 E morreu E aí o negócio E não morreu Porque E Andou Enoque Com Deus E já não era O que Deus O tomou Para si Opa Aqui quebrou O paradigma E já não era Quer dizer que nós Quando nós não somos Deus nos toma Para ele É Quando nós não somos Deus nos faz Ser Nele O que nós Não conseguiríamos ser E já não era Porque Deus O colocou Como Um Na sua Intimidade O Deus Andou Enoque Com Deus Andou Enoque Com Deus Vamos dar uma chegadinha Em Hebreus Capítulo 5 Perdão Capítulo 11 Versículos 5 E 6 Esse trecho Esse texto Fala Desse Cidadão Enoque Hebreus 11 5 Está explicando Por que Deus O tomou Para si Ele está explicando O que que aconteceu Esse O tomou Para si Pela fé Enoque Enoque foi Transladado Para não ver A morte Não foi achado Porque Deus O transladara Pois antes Da sua Transladação Obteve Testemunho De haver Agradado A Deus É Pela fé Enoque Foi A palavra Trasladado Quer dizer Ele passou Para o outro lado Ele saiu Da terceira Dimensão E foi Para outra Dimensão Que a terceira Não percebe Mais Ele saiu Dessa dimensão Cumprimento Altura e largura Ele foi Trasladado Passou Para o outro lado Que dimensão É essa Quarta Quinta Sexta Sétima Os cientistas Chegaram A conclusão Atualmente Que Existe Cerca De Quinhentas Dimensões Eu não sei Como é Que eles Calcularam Isso Eu acho Que é Matematicamente Chutar Matematicamente Eu acho Que é Porque é Difícil Você Não tem Como Comprovar E Ciência Tem como Base Comprovação Mas Matematicamente Pode haver Chute Não Não é chute São cálculos De Equações Exponenciais Que você Pode chegar A conclusões Mas Não é possível Dizer isso Cientificamente A física Quântica Ela trabalha Um pouco Esses assuntos Mas É verdade Que É Muito Difícil Eu sei Que a Realidade Que nós Vemos Aqui É a Realidade De Terceira Dimensão Só que Existem Outras O mundo É muito Pequeno Para ser Só De A Outras Energias E Outras Realidades Então Ele diz Aqui Que ele Foi Trasladado Para Não Ver A Morte Não Foi Achado Porque Deus O Trasladara Pois Antes De Sua Trasladação Preste Bem Atenção Nesse Problema Obteve Testemunho De Aver Agradado A Deus Agora Meu Querido E Amado Companheiro De Peregrinação Para Baixo O que Que Significa Agradado A Deus Agradável A Deus A Minha Bíblia Diz Que Deus Nos Fez Agradáveis A si Mesmo No Amado Então Agradável A Deus É algo Que Está relacionado Com a Pessoa De Cristo E com O Seu Esvaziamento E Aí Você Vai Verificar No Verso 6 Que Ele Propõe Só Uma Questão Zinha Que Talvez A Agradada É o Arestel E A E a E a Ideia Que Estar Muito Contente Com Alvo Então Talvez A melhor Tradução Aqui Fosse De Que Deus Se Agradou Dele É E Não De Que Ele Obteve É O Conceito Nós Temos Aí Que Observar A partir Do texto Que você Leu Também Ele Nos Fez Agradáveis A si Mesmo No Amado Nós Vamos Andar Um Pouquinho Que Aí Diz Que De Fato Sem Fé É Impossível Agradar A Deus Porque É Necessário Que Aquele Que Se Aproxima De Deus Creia Que Ele Existe E Que Se Torna Galardoador Dos Que O Busca Olha Você Presta Atenção Que Deus Se Torna Presenteador Eu Vou Vou Ousar Aqui Dar Uma Tradução Para Isso Se Torna Presenteador Da Busca De Deus Ou É Deus Quem Fomenta A Busca Do Homem A Ele Nós Só Comemos Porque Temos Fome Se Não Tivermos Fome Nós Vamos Morrer Com Anorexia Nós Só Dormimos Porque Temos Sono Mas Nós Não Buscamos A Deus Porque Queremos Nós Buscamos A Deus Porque Deus Nos Busca Nos Instigar A Buscá-lo Por Sua Graça Agora Não Me Pergunte Por Que Você Está Buscando E O Outro Não Porque Esse Assunto Transcende A Nossa Capacidade De Analisar Os Fatos O Que Eu Sei É Que Eu Sou Um Privilegiado E Eu Tenho Que Adorar A Deus Com Profunda Gratidão Meu Deus Eu Que Sou O Pior Não Pense Que Enoque Era O Melhor Ele Simplesmente Foi Acolhido Pela Graça De Deus E A Fé É Um Dom De Deus A Fé É Uma Dádiva De Deus É Um Presente De Deus A Bíblia Vai Nos Dizer Com Muita Clareza No Capítulo 12 De Hebreus Já Que Estamos Bem Aí Próximo É Bom Que Se Diga E Que Se Leia Com Todo Cuidado Capítulo 12 De Hebreus Versos 1 e 2 Portanto Também Nós Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus O qual Em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia E E está assentado à destra do trono de Deus Esse texto é de uma profundidade tremenda Ele diz Olha Você Depois de citar aí uma turma grande Começa com Abel Passa por Noé Passa por Capo Arenoque Passa por Noé Passa por Abraão Por Isaac Por José Vem caminhando aí Numa multidão de gente que Pela fé Andou com Deus Conta a história de mulheres que Viram filhos ressuscitados Conta a história de gente que pensou pelo fogo Que foi jogado nas covas dos leões E que pela fé venceu tudo isto E ele diz agora E nós que estamos arrodeados Nessa nuvem de testemunhas De gente que Teve fé Que foi Foi alcançado pela fé Ele diz assim Desembaraçando-nos De todo o peso De todo o peso E eu quero falar aqui uma coisa Quem bota peso normalmente É a religião Jesus disse que os líderes religiosos da época dele Que eram os fariseus Saduceus Aqueles que farejavam Jesus E aqueles que saduziam Como disse aquele camarada Botando peso nas costas Ele dizia assim Vocês botam peso nas costas dos outros E nem com o dedo vocês querem Aliviar esse peso Toda vez que eu prego por aí Alguém dizia assim Eu saí com Saí com leveza Tirei o peso das minhas costas Eu digo Oh meu Deus Hoje eu preguei o evangelho Aquele dia eu saio feliz Domingo à noite Teve uma Uma pessoa Que depois da reunião Disse assim Saiu um peso das minhas costas Eu louvei a Deus E disse Oh Senhor Hoje eu falei alguma coisa do evangelho Que não tem peso Não estou dizendo que não tem luta Luta tem muita Tribulação tem e é para todo lado Mas peso não Ele diz Desembaraçando-nos do peso Que a religião bota nas costas De regras, mandamentos E leis E princípios E não vai E você fica Sobrecarregado Um pouco aqui Um pouco ali Até que você se estatela Para trás Para trás Tanto peso Desembaraçando-nos do peso E do pecado Que tenazmente nos assedia Fica ali O pecado dessa soberba Da orgulho Do reconhecimento Da importância Esses que são os pecados perigosos Tem gente preocupada com os pecados da carne E eu estou querendo falar dos pecados do espírito Não que os pecados da carne Não sejam sórdidos São pecados 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 mesmo Mas os mais perigosos São aqueles que nós não chamamos de pecados E até nos orgulhamos deles Que é esses da elevação Posso falar um caos? Moço Não só pode Como deve Eu estava atendendo um casal E Aconteceu um adultério No meio deles E E quando eu fui conversar com o cara O cara não tinha o que falar Ele estava com a boca na botija E Fazer o que? E daí É como o Glênio disse É pecado Pecado Mas Todo mundo identificava com facilidade Ele Pela associação E pela Publicidade do seu pecado Pela A ideia de que aquilo se tornou conhecido das pessoas E ele ficou identificado com aquilo E A sua mulher Era um exemplo de mulher Cristã Uma mulher que Gerenciava bem a sua casa Para a gente ter uma ideia Ela O salário que ele ganhava E não era pouco Ela que Administrava e dava uma Uma mesada para ele Tudo que se fazia Na casa E a casa ia bem Tinha que passar pela mão dela Ela Controlava e coordenava E ajeitava todas as coisas E No meio desse processo Dos atendimentos Deus me deu uma palavra Deus me deu uma palavra Seguinte Diz pra ela Que Davi Quando Adulterou com Betseba Disse Contra ti Contra ti somente pequei E diz pra ela Que quando ele contou o exército Ele disse Grande pecado Cometi contra o Senhor Existe uma ideia de controle De ser Deus De dominar De se precaver de Deus E que A olho nu Você não consegue identificar isso Porque está tudo certo Do ponto de vista Externo Da carne Mas só a palavra Que é capaz de Dividir Alma e espírito Osso e medula E de Discernir a intenção do coração Foi capaz de expor Essa realidade pra ela E quando ela Ouviu essa palavra Ela falou O que você quer dizer com isso Eu falei assim Vai orar Vai falar com Deus E que Deus começou a revelar Pra ela Ela viu Meu Deus O que eu estou fazendo O que eu fiz Então existe Então existe esse pecado Que ele é carnal E que ele é facilmente Identificado Mas esse pecado Espiritual Que aparece com cara De bondade Com cara de integridade Mas que quando vai ver A motivação Esta A identidade Dessa mulher Estava no controle Da sua casa Ela me disse assim Como que ele foi Ao motel Sendo que eu controlo Os centavos Dessa casa Exatamente Esse foi O momento Que Deus pegou Ela e disse assim Olha minha filha Seu pecado É pior do que o dele Exato E hoje Deus tem restaurado Essa família E assim E a coisa que ela mais se alegra É da comunhão dela com Deus Essa ideia De que tem fome Então vai comer Ela falou Antes eu vivia uma mentira Eu vivia uma religião De mentira E hoje Louvo a Deus Pelo que está acontecendo Na minha vida Nós temos uma ideia Muito Muito Carnalizada Do pecado Muito Jurídica E antes De qualquer coisa De transgressão Legal O pecado É Uma violação Moral E espiritual Contra A própria Santidade E Governabilidade De Deus Por isso que Jesus Colocou Como um dos pontos Centrais Da oração Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Isso aí é ponto Fundamental Para você andar Com Deus Estou perfeitamente De acordo Com a tua vontade E Jesus E aqui nós estamos Vendo Desembaraçando-nos Do pecado Que tenazmente Nos assedia Corramos Com Perseverança Uma das coisas Que a Modernidade Religiosa Dos evangélicos Dos cristãos Atuais É Essa questão Do imediatismo Da experiência Nós queremos Um evangelho Sintético Rápido E queremos Um crescimento Imediato E ele diz Corramos com Perseverança A carreira Que nos está Proposta Agora que eu quero Chamar a atenção Olhando Firmemente Para quem Querido Para Jesus Por favor Quando ele fala Em Jesus Ele não está Falando Cristo Jesus Ele está Falando Do Do homem Filho do homem Da encarnação De Deus Jesus Que viveu 100% Pela fé Olhando Firmemente Para Jesus Que é o Autor E é o Consumador Ou o Executivo Da fé E que em Troca da Alegria Que lhe estava Proposta Ele suportou A cruz Não fazendo O caso Da vergonha Mas está Sentado A destra Do trono De Deus Cuidando Desse cara Aqui Que não tem Nada Para oferecer A ele Quer dizer E daqueles Outros tantos Então Como é que a gente Se torna Agradável Como é que É Pela fé E como é que Vem pela fé A fé É um dom Da graça de Deus Enoque Andou com Deus Porque Deus Financiou a fé Para ele andar Com ele Deus otorgou a fé Agora O que que ele Entrou Então Para ele O que que ele Entrou Foi Ele Recebeu A proposta De Deus Dizendo Estou aqui Pronto Para andar Contigo Quero andar Contigo Porque Nós Só temos Como condição A nossa Vontade Convencida Pelo Espírito Santo Para oferecer A Deus Dizendo Eu quero Eu quero andar Contigo Não tenho mais Condições De andar Contigo Se tu mesmo Não fizeres Com que eu Ande Por tua Graça Mas eu posso Dizer Eu quero A tua vontade Eu quero Eu quero andar Contigo Eu gosto Desse poema Que eu nunca Consigo repeti-lo Já virou Faz Da mesmo jeito Ele é tão bonito Que eu acabo Inventando Umas coisas No meio Mas Eu te Quer Eu não te Queria Nunca iria Te querer Porque o meu Querer Estava voltado Somente Para mim Mas tu Me quiseste Tanto Que eu Não pude Fazer nada Senão te Querer um pouco E por me Queres tanto E eu Fugi de ti O quanto Eu pude O teu Querer foi Conquistando O meu Querer Até que De boa vontade Eu acabei Te querendo Um pouco Mais E assim Ele vai Trocando o Querer dele Pelo Correio De Deus E Deus Vai mudando Esta vontade Da gente Que é Recalcitrante É dura É Quanto mais Mas ele diz Assim Olha Quanto mais Você vai Eu vou mais E eu te pego Na curva Do rio Eu tenho Paciência Eterna Eu tenho Projeto eterno Para a sua vida Então eu vejo Que ele se torna Galardoador Na busca Daqueles Que o buscam Ele nos dá Uma busca Para buscá-lo É Enoque Eu Gosto de Trocadilho Eu digo Esse Enoque Ninguém Desfaz Quando Deus Deu este Enoque Ninguém Pode Desfazer Mais Porque o O nor de Enoque É o Nó da De sida Do esvaziamento Da corrida Para baixo Onde nós vamos Nos aquietar Sossegando Você quer dizer Que Nós vamos Alcançar A plenitude Quando chegarmos Ao fim De nós Mesmos Meus Parabéns Conclusão Absoluta Quando você Não tiver Nada mais Para reivindicar Nem eu Não tiver Mais nenhuma Lista Para anotar Dizendo assim Esse é o meu Meu Último Objetivo Para Perseguir Você entrou No terreno Da suficiência Da graça de Deus Para onde a água A água corre Em criatura Para cima ou para baixo E onde é Que tem mais água Nos lugares Mais profundos Nos vales Nos vales Tem umas regiões Chamadas no mar Regiões abissais Que até hoje As sondas Não conseguem Chegar Tão profundo Que são Os aparelhos Não suportam A pressão Atmosférica Naquela altura Da água Pressão Tremenda Que está ali Então Se os aparelhos Chegarem lá E são esmagados E os bichos Que vivem lá Não moram Naquelas regiões Abissais Nas profundezas Tem muita água Então Senhor Eu Gostaria de ser Cheio da suficiência Do teu filho Amém Então ele vai dizer Vai andar como o Enoque No caminho Para baixo Que é o caminho Da cruz O filho de Enoque Como é que chama? Matusalém O que que significa Matusalém Ah Já esqueceram Né Aquele que morre Com dardo Aquele que morre Sangrando Estava apontando Para a figura De Cristo Crucificado Hum Está vendo Como é que a Bíblia Vai mostrando Quando você Quando Jesus Desceu Esvaziou-se E dedicou-se Ao caminho Do esvaziamento Ele foi Para a cruz E ali Ele morreu Uma morte Compartilhada Conosco Era uma morte Coletiva Não era uma morte De uma pessoa Era a morte Do representante Da humanidade Quer queiramos Quer não No domingo Foram onze jogadores Com as suas substituições Mas aquele time Era o Brasil O gigante acordou Deitado eternamente Em berço esplêndido Levantou-se Quem ganhou O jogo Foi o Brasil Quem jogou Ele jogou Foi o Júlio César Foi o Marcelo Foi o Neymar Mas quem Celebrou Ele celebrou Foi toda a torcida De quem era a morte De Jesus A morte de Jesus Não era dele A morte de Jesus Era nossa Aquela morte Não era uma morte Solitária Gosto de fazer Esse trocadilho Que já ficou Pronto Era uma morte Solidária Coletiva Compartilhada Com A turma A quem Deus Na sua graça Está operando Esta realização Espiritual Então queridos O caminho de Enoque Para andar com Deus É o caminho Do esvaziamento E quando você É esvaziado Deus O leva para si Morte E ressurreição Esvaziamento E enchimento Esse copo Está cheio De água Não Tem um pouco De água E está cheio De ar Quanto menos Água Mais ar Quanto menos Migo Mais eu digo Que Deus está Contigo Comigo Quanto mais vazio Menos Quanto o caminho Do esvaziamento É o caminho Da plenitude Eu não queria falar Muita coisa É só Como a gente Tem uma tendência De tentar Buscar em Enoque A razão Pela qual Deus o tomou Não sei se vocês Têm essa sensação A gente fica pensando Assim Mas o que ele fez O que eu tenho Que fazer E a gente nunca Olha para Para a ideia De que O que Deus fez E o que Deus Fez Para que Nós possamos Andar com Deus Para que Deus Nos tome Para si Deus fez Em Jesus Cristo E já está Feito Já está Consumado Mas nós Temos essa Essa pressão Da religião Atuando Na nossa mente No nosso coração Que a primeira coisa Que a gente Quer saber O que ele fez Para que Deus O tomasse Para si Mas é Deus quem fez E a gente E a gente tem Enfatizado Uma coisa Aqui Religião É o que É o que Eu faço Evangelho É o que É o que Deus fez E isso Eu só estou Dando um exemplo Para a gente ver O quanto A gente Ainda Sofre Com esta Pressão Da religião Quando a gente Quer identificar Em Enoque A razão Da ação De Deus É porque A nossa mentalidade Ainda sofre A influência Da religião Que É sustentada Pelo homem E que tem a razão Do seu sucesso Ou do seu fracasso Do homem Se você fez O certo Então é por isso Que você está sendo Abençoado Se você fez O errado É por isso Que você está Levando um croque Na cabeça Mas a palavra De Deus Vai dizer Que Nós já fomos Abençoados Com todas as sortes De bênçãos Espirituais Nas regiões Celestiais Em Cristo Jesus É viver Por aí É viver Pela Fé Aquilo que o Grênio Enfatizou Aqui Lá em Hebreus 12 É uma realidade Que já está A questão Da fé É uma questão É um caminho À verdade Quando Jesus disse Para Pedro Assim Pedro Sai do barco Ele Sabia Porque Ele era um pescador Experiente Que a água Não tinha densidade Para sustentá-lo A não ser Que ele boiasse Ou que ele nadasse Se ele fosse Andar sobre as águas Ele sabia Que ele afundava Mas naquele exato Momento Ele teve Que decidir O que era Verdade Para ele Se verdade É o que Jesus Jesus disse Ou se verdade É o que ele sabe O que ele comprovou O que ele aprendeu O que ele vê O que ele discerne E quando nós olhamos Nós estamos Na mesma situação E é interessante Que O texto De Hebreus 12 Vai dizer Que Deus tem Uma alegria Muito grande Quando as pessoas Se aproximam Dele Sabendo Que ele É presente A dor Isso fala Da graça De Deus Novamente Eu vejo Isso Para mim E para a sua vida Eu vejo assim Muitas das dificuldades Que nós enfrentamos É que nós buscamos A razão De tudo em nós E deixamos De olhar Para Deus E para o que Deus fez E não andamos Por fé Naquilo que já está pronto Consumado Feito Acabado Deus Nos ama Já realizou tudo Já fez uma obra Suficiente Em Cristo Jesus Nós não precisamos De mais nada E já nos deu Por graça Não depende de nós Dependia de Deus E Deus já resolveu isto Portanto Vende prudentemente Como andais Não como nécios Mas como sábios Como é que faz assim? Remenda o tempo Porque os dias Com maus Como é que a gente faz Para fazer assim? Olhando firmemente Para Jesus Quando você Pergunta Será que Enoque Teve alguma Algum Tropicão? Ora Se ele era homem Com certeza O único Que não teve Tropicão Foi Jesus Por quê? Porque ele Era filho Não do espermatozoide De Adão Apenas do Óvulo de Maria Óvulo de mulher Não transmite A pecaminosidade Quem transmite A pecaminosidade É o Y Do Do homem Não é o XX Da mulher Então o problema Não é O X Da questão É o Y Da equação E Ele Sem dúvida Pecou Mas Sem dúvida Nenhuma Ele Andou na luz Que é o Que vamos Terminar Aqui Hoje Lendo 1 João Capítulo 1 Verso 7 Se porém Andarmos na luz Como ele na luz está Mantemos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Seu filho Nos purifica De todo pecado Ele fala de andar Andar aonde? Andar na luz Se você olhar pra trás Um pouquinho Ele começa dizendo assim Deus é luz E não há nele treva nenhuma Andar na luz Foi o que Enoque fez E não houve nenhuma confusão Nós andamos na luz E a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas Do que A luz Porque as suas obras eram más Mas quem pratica a verdade Não é quem pratica o bem Não Quem pratica a verdade Esse vem pra luz Vem pra luz E vindo pra luz Nós podemos andar com Deus E ser purificados Pelo sangue de Jesus Que nos purifica De todo pecado Louvado seja o Senhor Que nos aceitou Em Cristo Jesus Que nos faz andar Neste caminho do esvaziamento Música Transcrição e Legendas Pedro Negri